Kevin360 na área mais um dia de oportunidade bem-vindo esse aqui meu canal galera em primeiro lugar se você não é inscrito se inscreve que ajuda demais Kevin aqui vamos iniciar aqui eu vou gravar primeiro sobre o passe de batalha a gente vai comprar o passe não entendi por que esses caras aqui não pera que eu não comprei não eu liberei só o escalão ali sempre confundo toda vez que eu vou gravar novamente ó comprando aí sem gastar nenhum real de graça sem gastar nem o dinheiro real se você quer saber como faz isso tem alguns vídeos já ganhamos aqui ó dois operadores o skin de operador como você prefira a temporada passada não consegui finalizar então acabei perdendo alguns cps mas essa aí como sempre vai dar bastante cps para a gente sem chegar até o final vamos dar uma olhada aqui eu entendi bom nossa o que é isso ah do BlackLots sim operador SP ó 12 será que é a Galo golpe finalizador será que é isso operador nossa nossa tem de nada será que mudou será que eu vou poder andar na água agora mudou bastante coisa quero fazer primeiro esse vídeo aqui falando sobre o passe de batalha só para a gente dar uma olhada aí no que tem de bom virador luto será que é isso que vai viver nessa temporada então bastante coisinha aí tendo nesse novo passe olha o operador louco bastante operador para concorrer com a rosa quero que você comente aí o que você está achando esses operadores isso aqui é uma pps é o gás será parece é um bastante operador show de boa a galera você quer saber como que consegue esse passe de batalha de graça aí tem alguns vídeos no canal só dar uma pesquisada aí no canal vou deixar na descrição também para ajudar vou iniciar aqui uma partida mas vou iniciar uma partida de plunder vamos ver se busca as vezes demora parece que teve bastante atualização atualização bem pesada vamos ver se demorar para buscar aqui eu já explico então eu tenho 1500 cps o passe normalmente como que você consegue de graça né tem aqui ó esse cara aqui é free tá vendo então se eu terminar o escalão aqui se eu terminar o escalão aqui 200 300 300 300 então essa temporada ela dá 300 cps gratuitos sem você precisar gastar nada de dinheiro físico então você precisaria completar umas 3 a 4 temporadas para ter os mil cps para ter os mil cps e comprar o passe que é meu então é assim a forma de você conseguir aí comprar passe sem gastar dinheiro sem gastar dinheiro tá puxando a partida deixa eu entrar aqui que eu já explico mais um pouco apesar que não vai contar mas tô gravando por fora deixa eu só botar o chat aí então um uma temporada inteira né do Warzone ela vai dar aí os seus 1300 cps e aí 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 o necessário de só montar aqui já o suficiente para você sempre atualizar o seu passe de batalha então você só precisa se preocupar e conseguir esses mil né na primeira vez que no caso aí é ó tudo destruído aqui nosso prédio tombado ali é diferente e no caso para você conseguir que nem eu falei né umas 4 temporadas você vai conseguir os mil necessários e depois só vai com compra a primeira vez e sempre completa o seu passe de batalha que você sempre vai ter mil e 300 reais no passe de batalha é assim que eu tenho feito desde o início desde a segunda temporada tem feito é ter me ajudado muito e essa aqui é a parte aí né que mudou bastante aqui de bone ward com muitos freds caídos aqui e aí 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 Coloca nos comentários, não esqueci que eu já comecei com a arma, tamo junto, até a próxima, ano que vamo, valeu.